Eu sou a Dulcínia, habito no Luxemburgo e sou portuguesa. O meu marido era muito meu amigo, era muito boa pessoa, nós tivemos quatro filhos. O meu marido viu que nós, com tanta dificuldade, não conseguíamos fazer casa, não conseguíamos nada, tentou a vida no Luxemburgo, entretanto teve um acidente e com esse acidente vieram coisas muito desagradáveis. Veio a traição. Ele esteve muito tempo no hospital, eu não sabia o que fazer, falei com os meus filhos e disse, o que é que eu faço? Vou ao Luxemburgo e deixo-vos aqui sozinhos para salvar o vosso pai? Eu estou entre a espada e a parede. Fui rezando, 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 mas nunca entendia porque é que Jesus me tinha permitido passar por aquele momento. Depois fui ao Luxemburgo, sozinha, eu fui para a casa de uma amiga. A minha intenção era salvar o meu marido, porque eu tinha aprendido que eu tinha que perdoar, o que era muito difícil e dentro-dentro era muito impossível. Bebi essas provas todas, chorando, rezando, sempre confiando em Jesus, sempre. E o meu marido depois fez um tratamento do álcool e depois morreu com uma tuberculose. Nada lhes prometo para este tempo sobre a terra. A felicidade eu se lhes prometo depois desta vida. Para que isso possa acontecer, meus amigos, o sofrimento deverá existir, para que se podam aliviar os sofrimentos do mundo. O sofrimento por amor, o sofrimento por a liberação, o sofrimento que traz esperança para os que não a têm. Por isso lhes entrego, lhes envio os sofrimentos, para que essas almas possam ser aliviadas e consoladas por mim. Mas não pensem no que sofrerão, pensem no quanto poderão servirme e amarme. Eu nunca deixei a vida espiritual. Zanguei-me muitas vezes com Jesus, mas sabia que Ele era o único a quem eu podia recorrer. Sabia que Ele podia tudo. Não entendia a razão desta situação. Porque eu pensava, quando nós damos tudo a Jesus, que Ele nos livra de todas as coisas. E não foi assim que passou. Passou que eu tenho que passar pelo sofrimento. O sofrimento ensina-nos a ser mais humildes. Eu fiquei mais humilde. Eu tinha que passar por isso tudo. Para hoje chegar aqui. Eu estou no Luxemburgo e os meus filhos estão em Portugal. E o último veio também estudar para Portugal. E eu fiquei sozinha. Como é que eu falava com ele? Então, eu disse-lhe, compras um computador e fazes essas coisas que tu sabes bem fazerem. E depois falamos juntos. Comprou um computador para mim. E disse-lhe, mamá, carregas aqui, carregas ali, carregas ali. E falas comigo. Uma dessas vezes, eu carreguei. E vi muitas coisas, o meu filho diz que são janelas. Trigueirinho. Carrega trigueirinho. Depois carrega outra coisa. Aparece muitas coisas de trigueirinho. Depois aparece a aparição de Nossa Senhora. Brasile. Aquelas coisas que eu nem sei bem explicar. Um dia eu estava a ver e Madre Simana disse Nossa Senhora, 5 e 6, estamos a fazer a maratona em Portugal. Em Lisboa. E dia 8, vamos a Fátima. E eu? Oi. Fábio. Nossa Senhora vai a Portugal. E Jesus vai fazer a maratona lá. Arranja-me depressa uma viagem. Oh mamá, tu não estás boa. Então tu estás sempre a pensar no dinheiro. Não podes gastar dinheiro. Já poupei muito. Agora é para gastar nisto que eu quero. A minha escolha é isto. É ir para Lisboa, para a maratona da Divina Misericórdia. E deixo toda a minha família. É verdade que a minha família ia estar lá toda. E eu tinha consciência de que deixava, que tinha vindo do Luxemburgo. Eu não estou a tempo nenhum com eles. Mas penso que tenho que pôr Cristo em primeiro lugar e que depois o resto virá tudo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e as do mundo inteiro. Sangue de água, que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Como é que se pode explicar que Jesus está ali? A gente sabe que Ele está ali, que Ele está sempre junto de nós. Mas ouvirem Ele a falar para nós. Hoje meu coração abençoa Portugal, Espanha e Noruega. Hoje meu coração abençoa Portugal, Espanha e Noruega. Porque sei que meu coração é sacratíssimo. Porque sei que meu coração é sacratíssimo. Aonde deverá salvar a muitas almas. Hoje também me marcou muito quando Ele disse se eu me tinha percebido das vezes que Ele passou por mim através de, através de, quando Ele olhou para mim, através... Quantas vezes he passado por vuestros hogares e não me viram? Através de suas famílias e de seus amigos. Através de suas famílias e de seus amigos. Mis olhos e minha sonrisa se han reflejado nos rostros de os homens. Meus olhos e meu sorriso se refletiram nos olhos dos outros. Me han visto. Viram-me. Me sentiram. Sentiram-me. Poderam sentir minhas palavras de conforto e de vida? Às vezes dizem Tu és muito exigente. E eu sinto que Jesus também é muito exigente. É muito misericordioso. Ama-nos muito. É muito justo. Mas também acho que Ele é muito exigente. Comigo tem sido muito exigente. Porque não me deixa fazer tudo o que me apetece. Eu uma vez cheguei a dizer na minha vida teria sido melhor eu não conhecer Jesus. Porque assim eu fazia tudo como aos outros. E assim não posso. Depois de o conhecer tenho que viver desta maneira. Não sei. Pronto. Era melhor que eu não tivesse conhecido. Mas, depois de conhecer não pode voltar para trás. Não pode fazer aquilo que me apetece. Não posso fazer aquilo que o outro faz. Não posso falar como o outro fala. Tudo é diferente. Ficamos comprometidos. Quando às vezes acontece qualquer coisa eu tento sempre fazer o melhor que eu posso. Porque é o melhor que eu sou capaz. Eu agora já nem sou capaz de dizer eu fiz o melhor que eu posso. Eu já não sou capaz de dizer isso. Eu fiz o melhor que eu fui capaz. Porque se calhar eu podia ter feito melhor. Eu podia. Mas não fui capaz. Perdoa Jesus se não fui capaz de fazer. Agora, esta misericórdia consola-me. Porque se eu não fui capaz Ele ama-me. E ao sentir aquele amor que Ele tem por mim não tem que ter medo. Ele ama-me. mesmo quando eu me sinto nada porque sou sozinha no Luxemburgo. não sei falar bem francês. O que eu pude fazer já fiz. Agora, só acredito que só Jesus pode transformar. Porque é Ele que vai transformar. Eu só posso dar a minha oração. Se Jesus quer salvar a humanidade e precisa de mim eu quero colaborar com esta salvação da humanidade. Eu quero que Ele conte comigo. Eu quero cumprir a minha missão. Quero cumprir a Tua vontade. Se nós persistirmos querermos sempre conhecer Jesus estar com Ele cada dia é uma surpresa. Ele mostra-nos tantas coisas que a gente nem imagina que existem. Olha, como Deus me fez uma surpresa. Deu-me isto. Foi Deus quem me deu. Não fui eu que encontrei. Eu tenho a certeza que foi Ele que me deu. Agora, a minha vida é carregar ali. Agora já sei o site. Nunca mais sou a mesma. Hoje já não sou a mesma de ontem.